Acordamos, estamos aqui, eu como sempre né, aqui sentada, as crianças brincando E aí como vocês estão gente, esse sábado, chego aqui em casa, muito trabalho 60 mil inscritos, me belisca gente, me belisca, meu Deus do céu, parece que eu estou vivendo um sonho Muito obrigada para vocês que estão chegando aqui novo no canal, seja muito bem-vindo Meu Deus, um sonho, 60 mil inscritos, muito obrigada mesmo Estou eu aqui trabalhando, gente, acordei cedo hoje Agora, acho que são umas 9 horas, 9h40 agora Está cedo aqui, mas já estou trabalhando aqui, vou mostrar para vocês Estou muito feliz, 60 mil inscritos, é só alegria só Muito obrigada, viu, pelo carinho de todo mundo, que Jesus abençoe cada vez mais vocês Abençoe a gente né Então deixa eu mostrar aqui, gente, sábado por aqui, já estou trabalhando aqui Daqui a pouco vou fazer papá para as crianças Dar uma organizada aqui na casa Porque a vida não pode parar né gente, a gente tem sempre que seguir em frente Hoje eu acordei um pouco com as minhas pernas inchadas De tanto que eu fico aqui sentada, sabe, minhas pernas estão inchadas Estou tentando deixar um pouquinho para cima Vou mostrar aqui para vocês Minha perninha, gente, ó Não sei se dá para ver muito bem Deixa eu, na hora que aperto, ó Está inchada, olha Já medi a minha pressão aqui Está tudo normal Como ela é Porque eu tenho aquele aparelhinho de medir Desde quando eu era grávida do Lorenzo Porque também minha pressão era um pouco alta E não sei se foi da pizza onde eu comi Muito sal né Mas já medi, graças a Deus Está tudo conforme né Está tudo certinho Vou ficar medindo aqui Mas a minha perna está inchada Mas é por ficar muito tempo sentado aqui, sabe Agora eu coloquei um negócio aqui Estou aqui com as pernas em cima Para ver se vai abaixando um pouquinho Mostrar a criança Você está assistindo o desenho Você está assistindo o desenho, Kaique? E o Lorenzo está aqui, ó No alvo dele, gente Essas figurinhas aqui que ele está São repetidas Porque ele já colou todas as figurinhas já E o Kaique está aqui, ó No brinquedinho A porta da estante caiu de novo Olha só, vou ter que pregar Agora eu vou ver se eu acho o parafuso certo Para colocar para não cair mais E o Samuel está aqui, ó Brincando Dá um alô, Samuca E o Kaique assistindo? Desenho Desenho Estamos assim Sabador por aqui E mamãe Trabalhando aqui, ó Tentando arrumar essa cola aqui Que colou E não sai nem a pau E não sai por nada E não sai nem a pau 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 Even though I offer all of the solutions I wish you loved me like I love you, it's stupid When I'm alone with you, I never feel lucid I wish I wasn't struck by Cupid I wish when I first saw you, I knew this When I'm with you, I feel so useless I feel diluted, my heart's been wounded Silhouettes of you are like a time Never really know just what you want With you, I don't ever feel calm How can I feel the sweat inside my palm Play with me like cats in the street You don't understand the pain of grace You don't ever wanna give me wings You don't ever wanna set me free But if I lay down and I play dead and I stay dead Vou jogar uma água aqui nesse chão, gente, olha só A claridade ali das janelas às vezes impede aqui Mas eu vou dar uma jogada de uma água nesse chão Porque tá muito sujo Mas eu já limpei a pia, já limpei a geladeira Já limpei lá em cima, os armários, tudo Agora só falta o chão mesmo Vamos lá? Bora lá! Eu já limpei lá em cima, já limpei a geladeira Bom, gente, eu já joguei. Uma água aqui no chão. Já limpei. Tô jogando água agora aqui na parede também. Tava sujo. Mas só que aqui em casa tem um problema. O ralinho fica debaixo da máquina. Então, é difícil a gente jogar. Eu ter que tirar a máquina. A máquina é muito pesada. Então, não dá pra tirar a máquina. Aí, o que eu faço pra mim pegar a água? Eu pego o pano de chão. Aí, eu junto a água no lugar. Eu pego o pano de chão. E jogo a água no balde. Trabalho de formiguinha. Mas é assim que eu faço. Então, já joguei aqui. Agora, eu vou tirar a água. Vocês vão ver como que eu tiro a água. Por causa do ralinho. E se eu deixar a água, ela sai aqui. Aí, ela vai lá na porta. E sai pra fora. Porque é que eles não fizeram, sabe? Assim, numa estrutura de jogar a água tudo pro ralinho. A água já descer. Erraram aqui. Então, a água, ela fica parada, ó. Não sei se vocês... Não dá pra ver muito bem. Mas vocês vão ver. A água fica parada. Ela não desce pro ralo. Porque eles fizeram errado, né? Mas agora, eu vou tirar essa água daqui. Vou jogar bastante água. Pra deixar bem limpo. Pra deixar bem limpo. Pra deixar bem limpo. Conseguem ver isso, gente? Olha só. Suando. Terminei. Ai, meu Deus. Terminei. Deixa eu mostrar pra vocês como que ficou. Tava aquela sujeira e agora tá limpinha. Olha só, gente. Aquela sujeira que estava aqui. Já não está mais. Já está tudo limpo. Só tem que tirar daqui, ó. Que eu usei esse sabão aqui pra lavar. Eu usei esse. E esse aqui é que eu limpo as coisas. Que eu vou lavar também. Então, ó. Já está tudo limpo. Tudo na santa paz do Senhor. Lavei aqui, ó. Eu também lavei. Você também lavou? Você ajudou, mamãe? É? Olha só. Lavei tudo isso aqui, ó. Então, ficou tudo limpo. Agora, bora fazer um almoço gostoso pros meus bebês maravilhosos. E mostra aí. Você em cima do... Tcharam! Agora eu vou fazer um papá, gente. Tá com fome, Lorenzo? Tá? Então, eu vou fazer um papá pras crianças comerem. E depois eu já volto de novo lá pro meu serviço, gente. Mas tava uma sujeira essa cozinha. Uma sujeira. Que agora tá tudo limpinho. Eu só não consegui limpar aqui em cima, gente. Ó, eu tenho medo de limpar aqui, ó. Não sei se dá pra ver. Tá vendo onde coloca a luz? Então, eu tenho medo de subir em cima. E cair. E acontecer um desastre, né? Então, eu nem limpei. Mas o que deu pra me limpar, eu limpei sim. E por que você nunca disse que você felt that way? Porque você está tentando ficar forte e fake a smile until eu look away. Mas eu não conheço muito tempo. E por que você está tentando ficar forte e fake a smile. E por que você está tentando ficar forte e fake a smile. E por que você está tentando ficar forte e fake a smile. E por que você está tentando ficar forte e fake a smile. E por que você está tentando ficar forte e fake a smile. E por que você está tentando ficar forte e fake a smile. I think I need help. I'm going through hell. I fake like I'm fine, but I know you can't tell. Like nothing I've found. My mind overwhelms. I think that I'm broken, but I know you can't help. I know I'm not perfect. But some days I feel more or more worthless. Baby, you make me feel nervous. If I still have you, I have purpose. And it's all worth feeling. And I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. I guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long. It hurts to watch your blue eyes fade to gray. As you fade away, as you fade away, as you fade away, as you fade away. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. I guess you're trying to stay strong and fake a smile. Esse é o papá de hoje. Fiz um tomatinho. Tomatinho. Esse é o papá de hoje. Eu fiz aqui um tomatinho. Eu ia colocar limão, mas eu não vou colocar mais não, porque eu não tempero o tomate, viu gente? Eu não coloco óleo nem sal. Ele vai desse jeito que nós comemos, tá? Aí fiz um arrozinho. Cenourinha e feijão. Então tá tudo aqui. Já já está pronto. E a gente vamos devorar tudo isso. As crianças estão aqui que estão com muita fome. Eu acabei atrasando um pouquinho, porque eu limpei aqui, né? Vocês viram como que tava sujo, gente? Não tinha condição de eu cozinhar numa cozinha suja. Então eu preferi limpar tudo pra depois cozinhar. E já já está pronto. Tá uma delícia. Pelo jeito... Não. Pelo jeito vai ficar muito gostoso. É muito simples, mas é com muito amor. Então tudo que é com amor, esquece. É muito bom. Crianças, então, estão comendo, gente. Eu vou comer depois. Não vou comer agora, porque eu tenho que finalizar. Eu tava cortando isso aqui, ó. Pra fazer a capa. Aí agora eu vou cortar só essas tirinhas assim, que são 19 tirinhas. Aí eu vou cortar. Pra terminar essa caixa logo. E eu vou mostrar pra vocês, porque essa caixa... Ela é uma caixa de uma empresa de fotografia. E ela é a coisa mais linda. Aí depois, quando eu terminar, eu vou... Música... Música... Música...